E durante o Global Business Forum, que acontece desde ontem e segue por esta terça-feira, muitos assuntos estão sendo discutidos, entre eles o uso racional da água, tanto para a agricultura quanto da pecuária. Por conta disso, o nosso colega Walter Puga Jr. conversou com o pesquisador da Embrapa Territorial. E no Global Agribusiness Forum, um dos assuntos discutidos foi o uso racional da água, notadamente da água que nós temos utilizado na agricultura, na pecuária, que tem recebido muitas críticas. Mas o pesquisador Gustavo Spadotti Castro, da Embrapa Territorial de Campinas, passou informações relevantes para quem está aqui no evento, mostrando que o Brasil não usa mal a água no campo, não. Spadotti, obrigado por ter aceito esse convite. Eu gostaria de perguntar o seguinte, você veio falar de uso racional da água para quem já é do agronegócio. Quem é do agronegócio não faz um uso adequado da água no Brasil? É preciso tomar cuidado com isso? Muito pelo contrário. Quem utiliza a água no agronegócio, ele utiliza da forma mais nobre possível. Isso porque a planta só toma emprestado a água do ambiente. Ela empresta para fazer aquisição de nutrientes, pega para fazer o crescimento dela e para produzir alimentos. E pior, ou melhor, muito melhor, ela retorna essa água para o ambiente muito mais limpa do que ela conseguiu pegar. Então ela não gasta água, ela utiliza a água para a produção mais nobre que é, que é alimentar o povo e cumprir com esse desafio brasileiro de alimentar, que hoje já alimenta mais de 1,5 bilhão de bocas ao redor do mundo e traz a paz para o mundo. Porque tudo que a gente vê dessas refugiados, o problema na Venezuela, os problemas na Europa de refugiados, tem como cerne a questão alimentar, a insegurança alimentar. E o Brasil cumpre com seu papel mundial no desafio do global de alimentar o mundo e trazer a paz para essas pessoas. Você argumentava que boa parte do território brasileiro que produz água, os nossos mananciais, estão protegidos. O que a Embrapa apurou com as suas pesquisas? Bom, nós usamos a ótica da inteligência territorial para analisar esses dados. Então nós dividimos em três grandes áreas, o que é atribuição, o que é uso e o que é ocupação das terras e das águas no Brasil. A atribuição é o que o governo faz. Ele atribui as terras para determinados fins, determinados usos ou para o não uso, para a preservação. E o Brasil destinou para a proteção da sua biodiversidade 30% do território nacional. São unidades de conservação ou terras indígenas. Tudo isso para preservar o meio ambiente. Isso é, quando a gente compara com outros países, é três vezes mais do que a média de todos os outros países do mundo. Então nós estamos fazendo o nosso dever, nosso governo já fez o nosso dever de proteger 30% do território. Além disso, o agro, quando ele ocupa as terras do Brasil, ele tem que cumprir com condicionantes legais, como é o caso do Código Florestal. E hoje, em média, uma propriedade média no Brasil hoje, ela utiliza 50% da sua área e os outros 50% ela destina para a preservação ambiental. Por meio de APPs, reservas legais, nascentes de água, topo de morro, diversos dados que foram levantados pelo Cadastro Ambiental Rural e trabalhados pela Embrapa Territorial, que mostram que hoje, somando o que o governo faz e o que os produtores rurais fazem, 66% do Brasil é destinado à preservação ambiental, seja dentro das unidades de conservação em terras indígenas, seja dentro das propriedades rurais brasileiras. Então, 66% do Brasil é protegido para a biodiversidade, sendo que os agricultores brasileiros, dentro das propriedades rurais, dedicam um quarto do Brasil para a preservação ambiental. 25% do Brasil é protegido pelos agricultores. Então, não tem nenhuma categoria profissional, seja médico, agrônomo, jornalista, qualquer pessoa que está em casa, ninguém protege o meio ambiente mais e melhor que o agricultor brasileiro. Mas o Brasil recebe muitas críticas lá fora. O que ocorre? Há um interesse em não reconhecer esses números? Não, com certeza. Quando você acusa o Brasil de ser um desmatador, de ser um poluidor, você não está fazendo uma acusação assim para menosprezar. Você está fazendo uma barganha comercial. E agora, com esses dados em mãos, o ministro Blairo Maggi, o pessoal do Comércio Exterior Brasileiro, a própria Apex, que é uma das patrocinadoras do evento aqui, ela leva esses dados para o comércio exterior e mostra esses dados como o green card brasileiro. Você mostrar que o país como o Brasil, de dimensões continentais, que produz soja que alimenta o mundo, açúcar e etanol para alimentar o mundo, milho, café, diversos tipos de produtos, para produção interna, para consumo interno e para consumo externo. Mostrar que o Brasil, essa potência agrícola, preserva 66% do território, isso é realmente um green card para a agricultura brasileira e mostrar que nós produzimos com sustentabilidade. E aí sim conseguir agregar maior valor aos produtos agropecuários, como foi o lançamento da marca Brasil, que o ministro Blairo fez ontem no evento também. Bom, você acaba de ouvir o Gustavo Spadotti Castro, ele é pesquisador da Embrapa Territorial de Campinas. O Brasil preserva mais, muito mais, da metade do seu território, considerando aí as regras e as normas. Agradeço a sua participação aqui, fica o recado para o produtor rural. Movimente e defenda aí o uso da água, o uso racional da água, porque são as cidades que nós temos maior consumo e maior desperdício, é o que alertava agora há pouco o Gustavo aqui comentando conosco. O consumo e o uso irracional da água está nas cidades, no campo. Isso não ocorre como é, comumente alardeado em diferentes países do mundo e até em muitas regiões e entidades aqui no Brasil. Passamos o recado, Castro? Passamos o recado, é isso mesmo. Espero contar com a colaboração do pessoal do Canal do Boi para a divulgação desses dados e mostrar não só para o agro, mas mostrar para as cidades também que o agronegócio não desperdiça uma gota de água. Ele apenas utiliza e devolve para a natureza tão limpa quanto pegou. Muito obrigado. Bom, você ouviu o Gustavo Castro, da Embrapa Territorial de Campinas. Eu encerro por aqui nossa entrevista, voltamos ao programa.